Bancos podem abrir sem vigilante? Não pode abrir sem vigilante. Olha só, o banco, quando ele vai, para ele poder abrir, abrir um banco, não abrir a porta, tá? Mas para aquele banco ali, prestar serviço de banco. Ele tem que apresentar um plano de segurança para a Polícia Federal, tá? Ele tem que fazer um plano de segurança. Nesse plano de segurança, ele tem que conter três elementos de segurança. O vigilante, ele é fixo, tá? Você tem que ter o vigilante, isso aí já está, você tem que ter o vigilante. E ele tem que mostrar mais alguns projetos de segurança. Barreiras que vão impedir a pessoa de entrar no banco e roubar. Por exemplo, porta giratória também, todo banco tem por isso. É uma barreira que funciona muito bem e já coloca padrão ali no plano de segurança, tá? Alarme, etc. O vigilante é padrão, não pode abrir sem o vigilante, tá bom? Ele faz parte do plano de segurança, ele apresentou para a Polícia Federal lá que o banco dele tem vigilante. É um dos padrões ali para ele poder abrir a banca do banco dele. O vigilante tem que ter. Não tem abrir banco sem vigilante, tá? O vigilante tem que ter.